E aí, papis, tudo bem? Hoje é jogar Miraculous RP! Porque atualizou! Uhul! Tá agindo seu like, 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 papi? É! E se é inscrito, então, abre o vídeo! Uhul! E vocês devem estar falando, Belinha, como assim? Com certeza, né? Vocês devem ter reparado na animação, aqui nas árvores, que o Miraculous RP atualizou. E quando muda o mapa, sempre tá recheado. Na verdade, sempre as atualizações são recheadas, mas hoje temos coisas diferentes. Então, primeiro, o mapa mudou, né? Segundo, por que, Belinha? O Miraculous RP tá assim, porque lá nos Estados Unidos, eles estão comemorando o dia dos namorados e dos amigos. E como o Miraculous veio dos Estados Unidos, chegou aqui no Miraculous RP! Então, é a explicação do meu look, né? Aqui tudo! Aqui óculos na moda! Tô brincando, já passou de moda! Nos anos... 1990? E aí, gostaram do meu look combinando com o cenário? Rosa, corações e tals! Então, já vou começar mostrando o item que eu comecei o vídeo. Que foi esse daqui, que é um cartãozinho que a Marinette faz pro Adrien no desenho. E o de coraçãozinho. E olha a animação, que bonitozinho! Ó, vou tentar ler. Ahn, deixa eu ver aqui. Ó, tem uma coisa escrita. Pronto. Entenderam, né? Eu sei. E agora eu vou mostrar uma coisa que eu achei incrível, que eu achei muito fofinho. O Belinho tem que falar a palavra fofinho, né? Que é aqui na Torre Eiffel. Vocês já devem estar vendo, né? O André Sorveteiro! Porque o sorvete dele é dos apaixonados, pelo menos ele fala. A Marinette não acredita. Coitado. Foi akumatizada por causa da Marinette. E vocês veem que tem a barraquinha dele e ele aqui. Provavelmente ele vai continuar pra sempre, né? Porque é uma coisa que tem no desenho, então acho que não vai sair depois dessa atualização. E ó, tem o Ezinho. A gente clica e olha aqui. Ele faz o sorvete e nos entrega. Muito obrigada. Quanto custou? Ai, eu até completei uma missão. Ai, desculpa, gente. Sério. Nem mostrei a ave. Nossa, e ainda por cima comi. Eu ia falar o negócio. Vamos de novo. Agora é de outro sabor. Esse sabor não tem na mochila. Ai, come de novo. Olha o sabor, não tem na mochila. Azul escuro com vermelho. É aqui, ó. Que tá aqui em cima. Legal, legal. Gostei. Obrigada, André. Quanto custou? Conta. Quarenta reais? Ei. Corre. Socorro. Então, como eu falei que eu nem mostrei pra vocês um negócio, que nem deu tempo, eu já completei uma missão. Então, vamos lá pro Dufon Turner. A Belinha gringa. Por que o mapa? Mapa. O mapa mudou sim, Belinha. Por que o palco de fazer missões mudou? E a Zoe saiu. O que é isso? A Belinha tá se tossindo ou tá chorando? Os dois. Então, agora nesse palco de missões, está o Penetra. E as missões deles... Deles. Ele socou. E as missões pra você ganhar ele são as seguintes. Pegue sorvete do André, que foi a que eu completei lá naquela barraquinha que eu acabei de mostrar pra vocês. Convide amigos pro jogo. Então, eu já completei essa missão porque eu só queria testar, só que eu não sabia que era só entrar aí completada. Então, eu vou mostrar pra vocês um exemplo de como que você tem que fazer. É bem fácil. Vocês estão vendo esse botão? É nesse daqui, ó. Aqui em cima da tela. Aqui em cima. Do lado das configurações que você desativa os botões. Então, é esse daqui, ó. Do lado. E é bem aqui. Você clica. E, ó. Vocês veem que eu já testei com a minha mãe. E é isso. É só, na verdade, era só você entrar aqui. Aí eu já completei. Eu nem sabia. Eu ia clicar pra convidar pra testar, mas só de entrar aqui, ó. Nesse quadradinho, já completa. Então, beleza. É bem fácil. Agora, a próxima já é super fácil. Convide amigos pro episódio. Então, eu entro aqui, ó. Nessa TVzinha dos episódios. Uh. Vamos pegar... Penetra. Aqui, ó. Convidar amigos. Aí eu clico aqui. E, ó. É a mesma coisa. É, eu completo a missão. Só de entrar aqui e convidar algum amigo. Oh. Olha, eu completei as missões. Eu ganhei duas mil moedas. Uau. Oh. Que legal. Então, mais uma coisa diferente aí nessa atualização. Quando você completa essas missões, além de você ganhar um personagem, você ganha duas mil moedas. Gostei, hein? Então, agora eu vou mostrar ele pra vocês. Uau. Então, agora eu vou mostrar o Penetra pra vocês. Já volto. Pronto. Gostaram aí? Eu sei que é o original. É a Penetra. Tô brincando, gente. Isso daqui é o original. Não caiam nessa armadilha da Belinha. Não. Ok. Então, chegaram novas transformações Unify. Agora não é só essa animação. Não é mais só animação. Agora tem a transformação mesmo que transforma. Então, eu vou aumentar o volume pra vocês escutarem. E vocês vão ver a Ladybug se transformando. E o Cat Noir e todos os Fusion Pack. Se transformando. E o Cat Noir e todos os Fusion Pack. E aí, vocês gostaram das novas transformações? Coloquem aqui nos comentários. Como assim? Já aconteceu a transição? Ah, não. Não deu nem pra falar o U. Uu. Toda vez que a Belinha fica emocionada, ela vai... Mas... Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E compartilhe com os seus amigos. Mas e aí, top-ups. Esse vídeo é um satisfatório. E tchau. Será de vocês. Eu vou vocês. Mua! Squeak! Squeak!